Olá, rapazinhas! Aqui quem fala é a Duda, esse daqui é o meu canal e caso você não é um inscrito, se inscreva. Bom, gente, hoje eu tô aqui no Rockefeller, que eu vou patinar pela primeira vez na pista de patinação do Rockefeller. Estou muito nervosa, estou muito ansiosa, sempre quis ir nessa pista e agora, finalmente, eu vou poder ir. Estou aspirando! E é isso, eu vou tentar gravar pra vocês, meu pai vai ficar aqui em cima e vai gravar daqui de cima e eu vou descer com o celular. E tomara que dê pra filmar, não sei quais as regras, nunca fui, então eu tô perdidinha. Pra patinar nela, cada horário tem um preço, o horário que eu peguei, eu paguei 35 dólares e como eu tenho patins, eu não aluguei o patins. Mas se, caso você não tenha patins, cada patins é 10 dólares, então é 35 e mais o patins, dependendo da hora. O preço vai de 20 dólares até 50, então depende da hora que você pega. E é isso, agora eu vou lá, eu tenho meu patins, então eu só paguei 35 dólares no horário que eu consegui aqui. Vou entrar e vou filmar pra vocês. Se caso eu não conseguir filmar lá da pista, meu pai vai filmar daqui de cima e aí vocês vêm daqui de cima. Aqui a gente tem os enfeitos de Natal que já saíam em outro vídeo aqui do vlog, mas se você ainda não viu, link da playlist completa aqui na descrição pra vocês. E é isso, roda a vinheta do vlog, massa! E mais uma fila pra esperar, tamo já aqui no andar de baixo, esperando. Gente, olha o meu nariz, eu tô... tá muito frio! Aí o povinho patinando. Depois vai ser eu, daqui a pouco. Bom, gente, já entramos aqui, tamo num lugar onde você coloca os patins. Aí eu vou pôr o meu aqui. Ai, tá lotado! Eu vou pôr o meu aqui, então eu vou pôr o meu aqui. Eu vou pôr o meu aqui, então eu vou pôr o meu aqui, então eu vou pôr o meu aqui. Eu vou pôr o meu aqui, então eu vou pôr o meu aqui, então eu vou pôr o meu aqui. Eu vou pôr o meu aqui. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?